Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão. Eita! Tô mal bonito. Tu viu o vídeo que eu postei no Instagram dele com... Deu bem lá. Boa. Que que é? Tô querendo, né? Um só, pera? Não tá igual o Dini. Não é brutal. Não é brutal nem não se achar ali, mano. Ele fez um ok, galera. Quero os cara, tem L, tem L. Ah, até a direita, velho. É bom que não se mexe no mal, tem um braço, menino. Mas eu tô também assim, Elton. Deu bem aqui, só clicou no botão, só eu mental esse aqui. Aí é 5.000 DPI, menino. o jogo tá baixo para casa aqui não cada vez que eu te diverti contigo atrás da casa aqui e deu o cabo vai roxar Oito, nove. Beleza. Qualquer que passou, a gente vai deixar. A gente não vai matar ninguém. Acapalhoso. Detente um. Boa, boa, boa. Ó o panderão aqui. Tem que ter que ter que ter que na garagem. Na garagem troca. Opa. Dei capa na garagem, dei capa na garagem Pulou aqui, pulou aqui, ó Vai pegar de lado Ah, não grudou minha mira Ai... DT Me agim, me agim, trofei Pulei, tá ali dentro, tá ali dentro Dei capa, DT Caralho, levei dois capas ainda sem querer Esses moleques sabem nem o que faz Que pariu, mas fulei... Tá aí... Um tiro, um tiro, fiato Um tiro, um tiro Analisa não, filha da puta Ah, opa! Que isso? Toca aí que eu xinguei Boa Fundeu Ai, Luca perdeu o instanado É da, da lá cópia, se ensinando aí Fudeu, trofei Cancelado, mano, Max Ai, não usou um regedit, não, fiote Eu, dá pra salvar treguinha, treguinha Onde ele tava? Comigo Tá lá atrás Deu nem tempo de trepar, rapaz Comigo aqui Tinha que ver Ele aqui, trofou o cara onde é que tá subindo na árvore os caralhos Eita porra, cê nem falou, Leotão Porra, Maite Mota ele, Mota ele Foi mal, Tom, achei que era o sério que tinha o nosso Cara, tem nem zero, pior do mundo Dei, tê, dê, tê Ah, isso, boa, boa, boa Dá pra te salvar, Rafael? Dá Vou me salvar aqui, né? Ó, se roxar a escada Vamos roxar a escada Cliquei, só que... Deixa eu jogar aqui, dá pra salvar Subi na escada, fecha Já vai roxar, tá subi na escada Tu joga, tu joga Dei, tê, dê, tê, escada Boa Tem um pra direita, tem um pra direita Tem um pra direita E tem um pro meu, acho Dá pro seu out, hein, não? Tá aqui, tá aqui, tio Acho que o cara tá morto Ó, ótimo Deu, na esquerda, na esquerda Aí, leia Deu bem Nossa, eu tô binando muito, mano Lecapa, lecapa Tira, velho Vai tá binando muito, velho Vai ficar louco Tio 9, jogar 90 FPS, parece que eu tô com 30, velho Juro pra tu, velho, não dá Ai, eu ia com... Tô com Celt Tá pro lado Deu bem Cara de ser besta Acho que o... É um... Superman Esse cara com isso Esse cara com isso Tem um aqui, tem um aqui, ótimo Derrubei um no propelão E então repara o outro Caralho, esse cara só mata eu assim Só não mata eu Meu Deus Vem na casa, aqui com minhas costas Boa Caralho, eu queria Toma na sua cara, buca Vai pro teu RP, vai Vai, vai Morro do Pio aí, caralho isto Améééé, amééé Amééé Ah, cê não pegou essa aqui, ó, Knaut. Vem um cabo, hein? Só 20x20, para de carro, vai. Fica chique. Fica chique, confortável. Fica chique, confortável. Passou dois, passou dois. Tem um, tem um, tem um. Um, costa um com o cara aqui. Olha o cara aí já, desgraça. Já desgraça. Olha o Bruno segurando o dedo, meu Deus. Vem cavando em todo mundo, velho. Só clica, só clica, só clica. Nossa, fiote. Caralho, é babar, você salve, é babar. Vai só dar a capa nos outros. Grudou no pé do cara, vai se fuder, mano. Eu não tava brincando com o cara, foda-se. Caralho, mano. Porra, não joga parecendo que nós tá jogando burra, eu quase falo besteira. Vou respeitar ninguém não, hein? Vou rotear e foda-se. Tá nervoso, Elton? Ele tá falando que é 200 MD3, mano. Elton? Oi. Ele deu uma volta ali, tá ligado? Comprei um açaí ali, foi um posto, tá ligado? Hum. Não tô estressado não, eu acho. Vamos ver, né, até o fim da madrugada. Não tô estressado com a minha mira. Oxi. Mas tomara que eu não tô estressado. Quem foi, rap? Ei, rap? Esse cara é maluco, porra. Tu não ia dar um hate aí. Porra, não pega tiro, meu. Ai, eu pego o tiro. Caralho. Risadinha, tá ligado? Do nada, porra. Fala assim, tá ligado. Mas te fuder. Cachorro. Vamos ruxar, viu? Três comigo. Decap em um, voltei. Bora, bora. Eu vou ruxar por aqui. Cadê o time? Se o locoira tem respeito. Travou, travou um bagulho. Tô colocando outros, caralho. Vou fazer um jogador no dois de Kitov, hein, caralho. Dá uma volta na porra. Eu juntei o fulho. Eu tirou um bruseiro abelão. Dois trancados. Uma bruseira só na sua casa. Um tiro. Ai, desculpou. Primeiro não pega, mano. Que porra é essa, caralho? Que isso, viado? Mata esse cara, o time, por favor, irmão. Ai, velho. Ai, tio, não. Ai, rapaz. Tá direito. Ah, mano. Vai tomar no cu. É isso que eu não tomo. Não sei se... Meu, 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 não gruda nesse ruim, mano. Que que é esse cara, velho? Se for no bruxo, retiro que eu disse. Boa, eu tinha. Boa, eu tinha. Gostosão. Tzão. XT. Meu vulgo agora. Menos cem, menos cem. Menos cem. Menos cem. Menos 94 lá. Marico o que. Vai tomar no seu rapaz. Ei, Altin. Vem aqui na estratégia de matar um bobinho. Cadê, Altin? Hum, pra fazer direito. Vamos matar esse, tu. Vamos matar esse. Vamos matar esse aqui. É dois. Vê se ele vem assim. E dois aqui. Dois aqui na casa. Dois aí. Vem pra baixo. Eu vou estar muito novos. Tá sozinho aqui. Tem um aqui, trapo. Tem um de lá. Cadê o cara daqui, mano? Porra, tem um cara aqui. Tinha um. Tinha um cara aqui, velho. Ah, mano. O cara só estrifa, cara. Ai, que nojo, mano. Tem um cara daqui, viado. Porra. Dei cá, Pelto. Tá miado? Minha adentão. Caralho, tô ruim, viado. Meu Deus do céu, mano. Ô, Altin. Rasta, pode chegar mais, sabe? Por quê? Porque ele prometeu. Prometeu, Valter, não pode. Olha o cara pulando aí, velho. Taca foguete na bunda. Tem um cara meio. Tem um cara meio. Tem um cara meio, compre. Na onde? Tô vendo, tô vendo. Deu os peitinhos, Altin. Foi salvo. Um tiro, um tiro. Tem um bait, tem um bait. Deu-B. Que gostoso, hein, sonoro. Ai, não, caralho. Ah, eu atrolo, gelo, Raphs. Não tem gelo. Deu-B. Deu-B. Boa. Mata essa última aqui, o Itaú. Tu play, cara. A mena pegou a rolada, cara. Como é que o cara é o melhor do mundo, mata cinco, velho? Como é que é o melhor do mundo e vulga o Raphs, melhor da atualidade? Mano, Max, matou três. Eu tô feito, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí